ok pessoal vou mostrar pra vocês aqui algumas cédulas da minha pequena coleção que eu faço e mostrar pra vocês o tanto que o nosso dinheiro mudou então começando aqui com essa cédula aqui que é de 1960 mais ou menos essa aqui de 1, de 2, de 5, de 10, de 50, de 20, de 200, de 100, Sans Dumont essa célula que valia muito foi recolhida pelo Banco Central foi difícil de eu conseguir coleção também tiradentes valia muito na época mais uma nota mais uma cédula outra cédula de 500 já carimbada cada carimbo desse é um plano que mudava no governo mas outra cédula carimbada foi mais um plano 500 5.000 cruzeiros reais mais aqui cruzeiros reais mais uma nota uma cédula carimbada aqui está essa que está valendo dois reais é cédula aqui 10 real consegui colocar na coleção para não ficar sem 10 mil cruzeiros é muito zero é muita coisa isso aqui também não existe mais 10 mil cruzeiros mais uma cédula carimbada foi mais um plano que fez foi feita mudança está aqui é mais uma cédula mais outra cédula 50 cruzados novos vocês lembram do cruzado novo olha essa cédula aqui de 500 saqueiro trabalho botar na carteira mas você dobrar para quando ficar para fora em tão grande que era tamanho da infração que antigamente nessa época mais uma aqui mais outra não tem nota repetida não tem cédula repetida são todas diferenciadas tem repetida mas carimbada por motivo do plano nós carimbavam as cédulas para desvalorizar na época então está mais uma mais uma carimbada de 50 essa que também carimbada um real esse real aqui hoje ele existe uma moeda de um real que tem no mercado 5 reais e 10 reais agora em todas essas cédulas nessas mudanças de governo de plano tem uma que continua ela não mudou e essa aqui não mudou ela continua valendo hoje mais ou menos mais ou menos quatro reais está custando quase uma célula dessa de um dólar fez 84 reais por aí então essa aqui não houve mudança ela continua desde que foi feita essa célula americana continua valendo para importação para exportação então aqui está a nossa moeda espero que o plano real realmente continue com baixa infração porque essa célula que nós sofremos muito que a inflação alta e que esses governos de conta do mercado financeiro da exportação da importação para que a gente tenha um brasil melhor porque foi muito sofrimento ver esse monte de dinheiro aí tá e na época não valia nada então vamos torcer para que tudo dê certo ok um abraço curta aí para todos abraço tchau 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 tchau